Eu te convido a construir uma ponte sólida entre o cuidado com o seu corpo, com a matéria e a dimensão espiritual da existência. Para isso, eu criei uma receita de café quântico saudável, onde você vai se prevenir de inúmeras doenças, como Parkinson, Alzheimer, Câncer, Diabetes, Artrite, Artrose. E também criei a meditação do estado de presença, para que você se conecte à dimensão do mundo espiritual, vivendo no presente, no aqui e no agora, e possa acessar as possibilidades infinitas da qual a física quântica fala. Assista a primeira aula do meu mini curso online de salto quântico gratuito, onde eu vou ensinar você a ativar o efeito lua de mel e vai receber esse presente para levar a sua vida para um outro plano, o plano do cuidado consigo. Clique em algum lugar aí desse vídeo, que a nossa equipe vai estar orientando você, para que você possa acessar gratuitamente essa aula e possa receber de presente um conteúdo que vai contribuir para construir um ponto sólido da dimensão material e a dimensão espiritual da existência.